Esse Tembavi, quarta-feira, vamos saber como é que estão as coisas para o Leão. Voltamos já! Auto Elite Estética Automotiva, especializada em lavagem a vapor, higienização interna, polimento, vitrificação e tudo relacionado à estética automotiva. Trabalhamos com ônibus, carretas, micro-ônibus, helicópteros, jatinhos, jet-ski e lanchas. Auto Elite Serviços de Excelência, WhatsApp 719-9135-6499, Avenida Concêntrica 40, Gleba B, Camaçari, Bahia. Estamos de volta, mas eu queria saber se você ficou sabendo da...